Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mal olhar Que vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Mas você não vem Deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mal no olhar E vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Bem Deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem